Fala, meu aluno! Beleza? Tranquilidade? Aqui fala eu, professor Telmo. Seja bem-vindo a mais uma aula. Se você for novo nesse canal, inscreva-se. Se você já for inscrito, vou adorando o like e vem comigo. Hoje eu vou ensinar vocês a como racionalizar essa expressão aqui, essa expressão algébrica. Como racionalizar, gente, é tirar essa raiz do denominador. Como que faz para tirar essa raiz do denominador? Você sabe? Então, se você não sabe, assista esse vídeo até o final, que eu vou mostrar dois exemplos aqui. Esse aqui é só o primeiro, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é colocar aqui. Multiplicar por a raiz de 3, raiz de 3 embaixo. E agora a gente vai ver o seguinte. Para a gente tirar essa raiz aqui do denominador, a gente tem que multiplicar por uns valores que depois da multiplicação dá para tirar a raiz cúbica. Exemplo. O y aqui. O y está ao quadrado. Tem que ser y³, gente, para a gente tirar a raiz dele. O x está elevado a 1. Mas o x aqui tem que ser elevado a quanto, gente? É a terceira para a gente tirar a raiz dele. E o 2? O 2 tem que ser 8. Por quê? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. É 2 elevado à terceira. Então, a gente tem que conseguir esses valores aqui. Então, o primeiro, gente, para a gente tornar... Olha só. O denominador tem que se tornar a raiz cúbica de um cubo perfeito. Então, o primeiro vai ser 4. Por quê? 2 vezes 4 dá 8. E dá para tirar a raiz. O x. O x tem que ser ao quadrado. Porque quando eu multiplicar, x ao quadrado vezes x dá x à terceira. E o y? Então, se eu multiplicar por y ao quadrado, dá y à terceira. Então, esses são os valores que eu vou colocar tanto embaixo como em cima. Tanto embaixo como em cima, tá, gente? Então, tem que ser igual. Aí, sim, quando eu multiplicar... Olha só o que eu vou achar, gente. Eu tenho aqui 8, que dá para tirar a raiz. Eu tenho x, que dá para tirar a raiz cúbica. Eu tenho aqui o y à terceira, que dá para também tirar a raiz cúbica. Beleza? Então, tirando a raiz de 8, dá 2. Raiz cúbica de x dá x. Raiz cúbica de x ao cubo, né? Dá x e raiz cúbica de y ao cubo. Dá y. Beleza? Agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar. Tem x aqui embaixo, y aqui embaixo. Tem x aqui em cima, y aqui, dá para cortar, certo? E sobrando o quê? x ao quadrado lá em cima, vezes y. Raiz cúbica de 4 vezes x ao quadrado, vezes y. Tudo dividido por 2. Está racionalizado. Beleza? Gente, é isso que você tem que fazer. Se aqui tivesse uma raiz quarta, está vendo aqui? Se fosse uma raiz quarta aqui, os valores que você tem que multiplicar, por exemplo, aqui, seria 8. Aqui o x, aqui está x elevado a 1. Aqui tem que ser x elevado à terceira. Aqui o y tem que ser elevado ao quadrado. Então, de modo que a gente, depois que multiplicar, dá para tirar a raiz quarta da expressão. Beleza? Conseguiram entender? Bota aí no comentário, então. E vamos ver essa daqui agora? Gente, para racionalizar essa expressão, você tem que saber produtos notáveis, uma propriedade, certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou trocar o sinal dela. É positivo, está vendo? E vou colocar negativo aqui e negativo aqui. Por quê? Eu vou usar isso daqui, gente. O produto da soma pela diferença. É o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Produtos notáveis, gente. O produto da soma pela diferença. Quando, a vez que eu multiplicar esse cara aqui por esse, eu vou ter a elevado ao quadrado menos b elevado ao quadrado. Isso é igual a isso. Então, é isso que eu estou fazendo aqui em cima. Esse daqui, ó, produto da soma. Isso aqui é o produto da diferença. Isso aqui está multiplicando. Não é isso? Então, eu vou... Por isso que eu pego essa expressão aqui de baixo, raiz de x mais 1, mudo o sinal dela e coloco aqui, ó, em cima e embaixo. Quando eu fizer isso, gente, olha só que legal que eu vou ter. Quadrado do primeiro, certo? Vai dar x. Quadrado do segundo menos o quadrado do segundo, vai dar 1, certo? E em cima, multiplico raiz de x vezes raiz de x, dá raiz ao quadrado. Corta e sobra x. Raiz de x vezes menos 1 dá menos raiz de x. Isso aqui está feito, racionalizado. Então, toda vez que você quiser tirar a raiz do denominador, basta você fazer o quê? Colocar ela aqui com o sinal trocado, quando tiver a expressão de soma ou diferença. Se aqui fosse menos, você vai colocar do outro lado com o sinal de mais. Com o objetivo de quê, gente? Aplicar essa propriedade aqui, ó, de produtos notários. O produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza! Eu espero que vocês tenham entendido essas dicas aqui. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!